Olá, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, sejam todos bem-vindos! Hoje a terceira noite da imersão profissional diamante, terceiro dia, terceira aula, terceiro especialista, terceira noite de mudança, de revolução, de transformação, vamos lá, bacana! Deixa eu ver aqui, a Tati já chegou, Marlise já chegou, o Agnaldo já chegou, Adre já chegou, ok, Cidinha já chegou, Getúlio também, deixa eu acenar agora, porque depois vai ficar um pouquinho mais difícil, tá? Eu não quero que vocês levem para o pessoal, depois vai ficar um pouquinho mais difícil eu acenar para todo mundo. Vamos falar um pouquinho sobre o que rolou ontem na live com o Marcos Souza. Bom, a live teve mais que uma hora, eu acho que o Facebook, o Instagram bugou, né? Eu acho que o Instagram bugou, porque ele permitiu tanto na live do Marcelo Ortega quanto na live do Marcos Souza, que passasse o tempo limite de uma hora de 60 minutos. Karen, seja muito bem-vinda, Different Fashion, seja muito bem-vinda, Bruna, seja muito bem-vinda, Dozinha Ivete, seja muito bem-vindo, coloquem aí boa noite, por favor, e me digam de onde vocês estão assistindo a live. Deixem o seu boa noite aqui, por favor, e me digam de onde vocês estão assistindo a live. Bora com o Thiago Tombini. Ó, gostei da hashtag. Bora com o Thiago Tombini. Bom, vamos fazer o seguinte, essa é a hashtag da noite. Bora com o Thiago Tombini. Igual aqui a Different Fashion, só faz o seguinte, tudo junto. Bora com o Thiago Tombini. Tudo em minúsculo, tá? Bora com o Thiago Tombini. Hashtag bora com o Thiago Tombini. Vamos rodar essa hashtag aqui. Bacana. Elisângela, seja muito, muito, muito bem-vinda. Cidinha, seja bem-vinda. Lílian, seja bem-vinda. Monique, seja muito bem-vinda. Boa noite, boa noite, boa noite. Aqui Chico Piovisão, seja muito bem-vindo. Augusto Moro, seja muito bem-vindo. Jeff, seja muito, muito, muito bem-vindo. Bom, tem muita gente aqui, legal. Luísa, seja muito bem-vinda. Vamos lá. Enquanto o pessoal vai chegando, vamos rodar a hashtag, ok? A hashtag aqui da... Vamos ver a hashtag aqui. Vocês copiam, tá? Por favor. Diferente Fashion, tá bom? É... Bora com o Thiago Tombini. Hashtag bora com o Thiago Tombini. Tudo junto em minúsculo, legal? Vamos ver quem é que puxa a hashtag. Deixam aí os coraçõezinhos. Quem esteve comigo ontem à noite, diga eu. Quem esteve comigo ontem à noite, diga eu. Luke. Olá, Luke. Tudo bem? Ana Marcante. Legal. Ó, quem puxou aqui a hashtag, ó. Diferente Fashion, bora com o Thiago Tombini. Já puxou. Chico Piovisão, bora com o Thiago Tombini. Aqui, Adri Santos, bora com o Thiago Tombini. O que eu tô gostando de ver é que a maioria das pessoas que estão comigo hoje à noite, estão comigo desde a primeira noite. Jarba, seja muito bem-vindo. O mais legal é que... Aquele bate-papo que rola... Deise, seja muito bem-vinda. Silvia, seja muito bem-vinda. César, seja muito bem-vindo. Getúlio, seja muito bem-vindo. Vamos lá. Vamos chegando. Bora com o Thiago Tombini. Hashtag bora com o Thiago Tombini. O mais bacana é que a live termina e a gente toca mais uma hora lá no grupo VIP da imersão profissional de amante no WhatsApp. Sinceramente, aquele papo que rola lá na imersão é incrível. Quem acha incrível aquele papo que rola lá na imersão, deixa o sinalzinho positivo. Quem acha que aquele papo que rola lá na imersão, lá dentro do grupo da imersão, é incrível, deixa o sinalzinho positivo. Legal! Todo mundo subindo a hashtag. Vamos bombar com essa hashtag. Cleide, seja muito bem-vinda. Legal! Ontem, eu recebi o Marco Souza. O Marco Souza falou conosco durante mais de uma hora sobre a importância da venda emocional, dos gatilhos emocionais. Eu atendi pessoas no grupo até as 10h30 da noite, eu acredito, 22h30. E depois eu ainda atendi pessoas que me mandaram mensagens inbox, alguns querendo participar do grupo, outras pessoas querendo saber mais sobre a imersão profissional de amante. O importante é nós extrairmos o máximo de cada um dos profissionais que estão conosco aqui. Legal? Então, qual é a ideia que eu tive hoje? A ideia que eu tive hoje é abrir o grupo durante o dia por 15 minutos. Na verdade, eu acabei ficando 40 minutos, né? Eram somente 15 minutos e eu acabei permitindo 40 minutos e eu escutei vocês. Eu anotei algumas perguntas para que eu possa extrair o melhor do meu convidado de hoje à noite. Então, hoje vai ser uma noite incrível. Porque se nós pensarmos o funil de venda, ele começa com planejamento, prospecção, abordagem, apresentação, relacionamento, negociação, fechamento, pós-vendas. E o fechamento, ele é um incômodo para muitas pessoas. Quantas vezes você já chegou lá no final do funil e não conseguiu bater a venda? Então, hoje, eu quero que você me ajude a extrair o máximo do meu amigo Jeremias. Porque esse cara vai entregar conteúdo de verdade. Sol, seja muito bem-vinda. Debbie, seja muito bem-vinda. O mais importante é que nós consigamos extrair o máximo do Jeremias. Então, rolou algumas perguntas lá. Eu anotei as perguntas aqui. Ok? Algumas perguntas também foram sugeridas nas enquetes. Algumas perguntas foram sugeridas por e-mail. Algumas perguntas foram sugeridas em box. E muitas perguntas vão ser sugeridas aqui. Eu vou escutar você. E depois, pense bem. Depois, se eu não conseguir atender todo mundo aqui, porque tem muita coisa chegando. Se o Jeremias não conseguir responder para todo mundo aqui. Depois, a gente responde lá dentro do grupo VIP da Imersão Profissional Diamante no WhatsApp. O Marcos ontem saiu, foi brincar com o filhão. E muitas pessoas queriam conversar com o Marcos. E o que eu fiz? Eu mandei para ele os áudios. Eu enviei para ele os áudios. E ele respondeu hoje de manhã para as pessoas. Tem gente que está aqui comigo. Tem gente que está comigo. O Jeremias já está aqui. Uma honra. Honra estar com vocês. Bacana. Patrícia, seja bem-vinda. Adilson, seja bem-vindo. Simão, seja bem-vindo. O mais importante é que nós consigamos extrair o melhor desse profissional incrível que é o Jeremias. Cláudio, seja muito bem-vinda. Bom, eu quero fazer algumas perguntas antes de nós iniciar a live com tudo. Primeiro, quem participou da Imersão Profissional Diamante ontem da aula com o Marcos Souza, diga eu. Fer, seja muito bem-vinda. Quem participou da Imersão Profissional Diamante da aula de ontem com o Marcos Souza, diga eu. Legal. Bacana. Muitas pessoas ainda não conheciam o Marcos. Outras pessoas já conheciam o Marcos, mas passaram a conhecer melhor. Vocês até ganharam um presente, um e-book incrível. Quem já devorou o e-book. Calha, seja muito bem-vinda. Patrícia, seja muito bem-vinda. Délope, seja muito bem-vinda. Adilson está comigo desde o início aqui. O mais incrível é que vocês ainda ganharam um presente. E ó, eu tenho uma surpresa pra vocês. Eu vou revelar antes do Jeremias entrar aqui. Eu vou quebrar o sigilo, tá? O Jeremias prometeu alguns conteúdos exclusivos que vão rolar dentro de um presente que será liberado lá no grupo VIP da Imersão Profissional Diamante no WhatsApp. Então não vai ser liberado aqui. Quem estiver lá vai receber. No final da live, as pessoas que não tiverem acesso ao grupo podem me enviar um inbox e eu envio o link do WhatsApp. Legal? Então é isso. O meu objetivo aqui, o meu objetivo aqui é garantir que você absorva o máximo de conteúdo. O máximo de conteúdo pra que você possa conquistar as habilidades, a mentalidade e os resultados de um profissional diamante. Então se você quer se tornar um profissional diamante, um profissional muito acima da média, você está no caminho certo. Eu vou apresentar o meu convidado de hoje à noite. Vamos lá. Todo mundo aí. Todo mundo motivado pra receber o Jeremias. Quem tá motivado pra receber o Jeremias, diga eu. Vamos lá. O meu convidado para a terceira live da Imersão Profissional Diamante é o Jeremias Oberré. Depois eu vou passar o perfil dele no Instagram pra que você possa conhecer melhor o trabalho dele. Quem já conhece, vai conhecer ele mais. E hoje vai ter uma aula exclusiva. Legal? Considerado o maior especialista em fechamento de vendas do Brasil. Palestrante e treinador com mais de 18 anos de carreira. Criador de metodologias de vendas reconhecidas no mercado. Contratado por mais de 850 empresas. E assistido por mais de 250 mil pessoas ao vivo em todo o Brasil. Então, quem quer receber o Jeremias agora... Vamos lá. Todo mundo eu. Todo mundo jogando aqui energias positivas. Eu vou chamar o Jeremias aqui. E vamos fazer dessa uma live incrível. Um, dois, três... Eu até vou tomar uma água. Cheguei. Opa, Jeremias. Tudo bem? Rapaz do céu. Te vendo falar com toda essa energia toda, eu lembrei da minha época de rádio. Cara, eu tinha um colega que era no mesmo ritmo, cara. Show de bola. Foi um bom tempo. E eu ainda tenho voz. E eu ainda tô com voz, viu? Normalmente a minha voz... No começo da minha carreira, quando eu fazia muita pirulitagem, o que acontecia é que eu perdi a voz rapidinho. Depois você vai mudando respiração, vai mudando alimentação, não ingere mais nada gelado, né? Que é uma das maldições. E aí você começa a controlar isso. Jeremias, seja muito bem-vindo, cara. Você sabe o quanto eu te respeito. A gente se conhece, pelo menos no mercado, eu acho que desde a época, até te falei hoje do Dieguinho, do Diego Bergo. Desde a época do Diego Bergo, acompanho o teu trabalho. A gente se cruzou em muitas palestras e treinamentos. E você é um cara de missão que eu realmente tenho respeito. Seja muito bem-vindo. Valeu, obrigado, Thiago. É uma honra poder estar aqui com vocês. Muito obrigado mesmo de coração pelo convite. E obrigado por todos esses profissionais diamantes que separaram em momento do dia, que poderiam estar fazendo qualquer outra coisa pra estar aqui nesse super bate-papo, absorvendo o conteúdo. Com certeza, é esse tipo de profissional que amanhã vai estar fazendo com ele enquanto os outros vão estar comendo poeira. É esse tipo de profissional que amanhã vai dar resultado enquanto os outros vão estar dando desculpa. Parabéns mesmo. E, Thiago, parabéns pelo teu projeto. É uma honra poder estar nesse tipo. E o pessoal comentou ali embaixo sobre a questão de rádio, se não me engano. Eu abandonei rádio por decepção, tá, Thiago? Eu abandonei rádio por decepção. É decepção das ouvintes quando me conheciam. Ficava... Ele estava preocupado agora. Eu estava preocupado. É um meio de comunicação incrível, né? Não, mas enfim. Aconteceria o mesmo comigo. Oi? Jeremias, deixa eu começar falando sobre a pandemia. A pandemia mudou o negócio de muitos vendedores. Mudou o meu negócio. Mudou o seu negócio. Algumas pessoas choram. Outras pessoas vendem lenço. Mas a questão é que todos que estão nessa live, bem possivelmente todas as pessoas que eu conheço, particularmente, tiveram que mudar pelo menos um pouquinho. São poucos os negócios que não sofreram. São poucas as pessoas que não sofreram. A minha primeira pergunta para você é o seguinte. Como está sendo a sua experiência com os clientes na fase atual do mundo que nós estamos vivendo? Bom, vamos lá. Como você falou, tudo mudou. Na verdade, já vinha mudando. Se você parar, analisar, nos últimos três, quatro anos, já vinha mudando. O que aconteceu é que essa mudança acelerou. Acelerou. E isso serviu também como peneira. Eu vejo o lado bom disso. Serviu como peneira. Porque separou ali aquela falha que só estava sujando o mercado. Então, vendedor meia boca caiu fora, profissional meia boca caiu fora, palestrante meia boca caiu fora. Por incrível que pareça, eu recebi esses dias uma ligação de um colega meu, palestrante, pedindo emprego aqui na minha empresa. Tem o lado bom e o lado ruim disso. A gente fica triste. Porém, serviu como peneira. O áudio está baixo. Jeremias, áudio baixo. Tem bastante gente falando sobre o áudio baixo. Então, moleque, se de repente está na frente daqui a pouco do áudio, o algo... Enfim, estranho, porque aqui está tudo ok. Eu não tenho como colocar o fone porque está no carregador, então... Enfim, pena. Se eu chegar mais pertinho assim, melhorou? Nossa, bastante... Vamos lá, vamos tentar. Bastante gente falando que o áudio está baixo. É. E agora? Melhorou, gente? Melhorou, melhorou? Falando pertinho, está melhor? E daí eu vou me curvar um pouquinho aqui para frente e ficar mais perto de vocês. Melhorou? Legal. Agora sim. Perfeito. Vamos lá. O que acontece? Eu vejo isso como... Tem o lado triste da história, mas tem o lado bom que serve como uma peneira. Serve como uma peneira. Tira aquele pessoal que só estava sujando o mercado, infelizmente. E outro detalhe. Ele força a quem estava levando a profissão de qualquer jeito a procurar melhorar. Então, essa peneira, ele força a quem quer melhorar a melhorar e é um motivo para abandonar o barco para quem quer dar desculpa. Então, tem um lado bom e um lado ruim. As coisas que já estavam mudando, teve que acelerar a mudança e quem quiser dar desculpa aproveitou o momento para dar desculpa. Aqui no Instituto Teóris, nós tivemos uma readequação do trabalho. Nós tivemos praticamente seis meses sem evento presencial, por causa da questão da pandemia. Já estão voltando os eventos presenciais com grupo reduzido. Na própria semana passada, eu estive tanto no Rio Grande do Sul quanto no Mato Grosso, um evento presencial. E nós adaptamos um serviço que nós já tínhamos, adaptamos para continuar atendendo o nosso período da pandemia e bombou. Bombou. Então, não é oportunismo. Nós aproveitamos uma oportunidade. E esse serviço bombou e provavelmente vai seguir por bastante tempo assim. Outra coisa que aconteceu. Nós estávamos à frente de três empresas, certo? Três empresas. Com a questão da pandemia, um hobby meu, o meu esporte, que era um hobby, acabou virando um negócio. Como a gente acabou tendo alguns momentos livres, o meu esporte acabou virando um negócio e saiu uma quarta empresa. Então, é estar atento às oportunidades. Como a gente falou, ou você vai fazer poeira ou vai comer poeira, ou você vai dar desculpa ou vai dar resultado. Ou você falou, ou você vai chorar ou você vai vender lente. Entendeu? Ou você vai aproveitar a oportunidade, ou vai ser aproveitado pelos outros que estão aproveitando a oportunidade. E, claro, no fechamento da venda, no que diz o fechamento da venda, mudou completamente. Mudou muito. O nosso tema aqui é objeções. Por exemplo, o cliente já dava objeções antes. Ele já dava objeções. O que aconteceu agora? Intensificou essas objeções. Elas aumentaram em quantidade e intensidade. Não quer dizer que todas as objeções que você está ouvindo são verdadeiras. Tem as objeções mentiras. Mas, nesse período, o cliente está continuando comprando. Ele continua comprando. O que acontece? Ele está mais resistente à compra. O que tudo isso quer dizer? Aumenta a tua responsabilidade de ser um diamante e fazer o que você tem que fazer. O problema é que o vendedor, o vendedor também é um cliente. E, muitas vezes, ele já tem crenças limitantes que impedem ele de receber objeções. Você imagina que ele já entra com aquela ideia. Se eu receber uma objeção, eu estou frito. Cara, então a profissão de vendas não é para você. A profissão de vendedor não é para você. É interessante, porque o vendedor, você falou um negócio interessante. O vendedor, ele é cliente. Só que ele usa artimanhas como cliente. Ele usa estratégias como cliente. E, quando vai ser vendedor, parece que ele fica cego. Ele não consegue ver o cliente dele usando as mesmas coisas contra ele. Ele cai no veneno dele de forma cega. Ele acredita naquilo que ele também faz com o cliente, entendeu? Então, isso que é mais difícil de entender. Ah, e um detalhe. Com essa questão da pandemia toda, em relação ao mercado, eu acho que eu vou dar um recadinho aqui. Eu acho que você vai me permitir, a gente que tem anos na estrada, um recadinho para os nossos amigos. Tome cuidado. Tome muito cuidado. Porque, nesse período de pandemia, você já parou para analisar quantos especialistas de coisa nenhuma surgiram por aí, Tiago? Nossa, começou a aparecer especialista disso, especialista daquilo em tudo que é campo. A gente chama dos especialistas de coisa nenhuma. Com todo o respeito à profissão coach, Ou seja, eu conheci um coach financeiro que está no SPC. Não é conversa. Não é mentira. É verdade. Eu conheci um coach financeiro que está no SPC. Então, tome cuidado com os especialistas de coisa nenhuma. Por favor. Então, se você vai seguir alguém, se você vai seguir as orientações de alguém, dá uma pesquisada na vida profissional da pessoa, na carreira da pessoa, se é aquele camarada que vive aquilo que fala, se ele teve resultado colocando em prática aquilo. Eu estou falando isso seguro, Tiago, porque você meldou um time fantástico, você tem anos de experiência, você me indicou para clientes seus, e eu sou grato por isso. Obrigado pela confiança. É recíproco. A gente sabe como é que é o mercado. Então, só fica a dica para os nossos amigos que estão assistindo. Cuidado com os especialistas de coisa nenhuma. E não parecendo especialista de coisa nenhuma, não parecendo as famosas propostas loucas da internet, hoje eu vou dizer para você um segredo. Eu vou entregar... Deixa eu copiar eles. Eu vou entregar para você o segredo para você nunca mais sofrer objeções na vida. Mas sério, eu vou falar para você aqui um segredo... Você nunca mais receberá um não! Isso eu já não posso prometer. Isso eu já não posso prometer. Mas eu vou entregar o segredo para você nunca mais sofrer com objeções na vida. Perfeito. Eu acho que nesse momento a resistência, como você disse, ela agravou. A resistência é como a crise. Ela agravou. Porque já existia crise antes da pandemia instalada no Brasil? Já. Mas ela agravou com a pandemia. E a resistência das pessoas, ela parte em quatro níveis. Político, econômico, social e emocional. Ora é a política, ora é a economia, ora são aspectos sociais e ora são aspectos emocionais. Quem é o cara que está frito? É o cara que está refém desses quatro fatores. Você, como vendedor, não pode ser um condutor de notícias trágicas. Você precisa saber desviar a atenção do seu cliente para a transformação. Nós vamos falar sobre isso daqui a pouquinho. O Marco Souza falou sobre isso ontem. O Marcelo Ortega falou bastante sobre isso no domingo. Mas, o seguinte, não existe mais venda falando de benefícios e características. Ou você fala da transformação, ou você agrega valor, ou você não vende mais nada. Eu acredito que um dos pontos para você fugir das objeções é agregar valor. Mas eu quero escutar você. Aí está o detalhe. Porque a gente não pode fugir das objeções. A gente não pode fugir delas. A gente não pode. E respondendo essa pergunta aí, que a transmissão aqui, a conexão já está, eu sei que tem gente querendo saber qual é essa jogada para a gente nunca mais sofrer com as objeções. Quer saber, Tiago? Quem quer saber? Qual é o grande segredo para você nunca mais sofrer com objeções em venda? Porque objeção, vamos ser sinceros, objeção incomoda, objeção é desconfortável, objeção pode fazer você perder a venda, tá? Mas diga aí, dá um sinalzinho de vida. Quem quer nunca mais sofrer com objeções em venda? A Tati? Então tá, Tati, a Deno Lopes, a Cidinha. Eu vou dizer para vocês, não quer sofrer com objeções em venda? Para de vender e vai arrumar outro serviço. Simples! Não era o que o pessoal esperava escutar. Simples! Não quer sofrer com objeções na venda? Arruma outro serviço. Só que eu vou te dizer, no lar você também vai encontrar objeções. Pode não ser na venda. Uma objeção não é só em venda. Objeção faz parte do nosso dia a dia. Quer ver um exemplo de objeção? Quem tem filho pequeno sabe, você quer assistir um programa de TV e quer assistir desenho. Oh, encontrou uma objeção, você tem que negociar isso, meu amigo. Outra objeção? Quem vai lavar louça depois da janta? Isso é tudo objeção que envolve a negociação e envolve o fechamento. Por falar nisso, eu falei aí de lavar louça. Você sabia, Tiago, que o casamento é a venda mais complexa que existe? Opa! Opa! Você tem que vender todo dia o mesmo produto para o mesmo cliente e deixar satisfeito. E fica muito tempo sem fechar a venda para ver o que acontece. Você abre o espaço para a concorrência. Grande! Então, o que é escola de fechamento é casamento de venda. Olha, Patrícia, aqui. Objeção é curiosidade e insegurança. Esses dois podem trabalhar juntos de uma forma... Talvez não. Vai depender do contexto. Mas algumas vezes... Existem várias objeções. A gente precisa entender algumas coisas sobre isso. Primeiro, o que eu falei. Não quer sofrer com objeção, para de vender. Só que você vai encontrar objeção em tudo que é lugar. Segundo, você pode encontrar objeções em qualquer momento da venda. Por que que na terceira noite a gente já está falando de objeção, sendo que na roda da venda, nos passos da venda, a objeção está lá no final? Por quê? Porque você encontra objeção em qualquer momento. Quem é vendedor e tem que ligar para uma secretária para marcar uma visita sabe. Na secretária você já encontrou objeção. Ou seja, lá na tua prospecção você já encontrou uma objeção. E a pior ainda é o que você sinalizou antes. As piores objeções é as que nascem antes ainda. Na hora da preparação e do planejamento. As objeções que você inculca aqui. A carlinha só que você... Desculpa, pausa. Tem gente que deve estar assustada com o meu jeito de falar. Gente, eu tenho pessoas aqui que já me assistiram. Eu sou muito real no que eu falo. Muito real. Eu comecei a vender com 12 anos de idade. Vender prendedor de cabelo na rua. Hoje a gente está na frente de quatro empresas e tem equipe de... O Jeremias vendia prendedor para careca. Não é, Jeremias? Então, aqui agora, Thiago. Eu não estou aqui só como palestrante ou empresário. Eu estou aqui conversando de vendedor para vendedor. Estou falando de profissional para profissional. Então eu quero pedir com licença para vocês para ser realista no que a gente precisa falar. Você vai entender uma coisa. Não sei se você já percebeu. Eu não sou aquele palestrante que fica defendendo o cliente. Porque é fácil ser palestrante de atendimento e vendas defendendo o cliente quando eu nunca fui para a rua vender. Quando eu nunca fui ser um vendedor para saber o que o vendedor sofre. Então, em todos os meus trabalhos com venda, o meu foco é o vendedor. Porque você pode ter o melhor cliente na sua frente. Se você não for o melhor vendedor, ferrou. Ferrou. Então, sendo bem direto e reto, a pior injeção que tem é aquela carniça que você coloca na tua cabeça antes de se preparar para trabalhar. Ou seja, o alimento intelectual. Por isso, mais uma vez, sem ser bajulação, parabéns por você ter escolhido estar aqui. Enquanto você podia estar lá na TV assistindo um monte de carniça, você está aqui absorvendo um conteúdo de qualidade. Sabe o que eu quero dizer com isso? Ontem, eu recebi um recado no WhatsApp, perdão, aqui no Instagram, de uma pessoa bem assim. Jeremias, as minhas vendas desse ano estão muito mal. Me ajuda aí. Vem assim. Eu pensei, rapaz, eu sou um guru. Eu sou o Aladim agora. Me ajuda aí. Eu simplesmente fiz uma pergunta para ele. Amigo, quantos livros de venda você leu esse ano? E quantos cursos de venda você fez? Ele botou curso nenhum. Eu disse, quantos livros de vendas você leu? Ele, estou lendo o segundo. Eu disse, o ano inteiro? Eu disse, é. Então, começa a ler dois livros por mês. E fazer um curso por semestre que as tuas vendas vão mudar. Gente, venda é ciência. Não é bom. Ninguém nasce sabendo vender. Vender é uma habilidade que te desenvolve. Se a venda está ruim, comece a estudar a venda que a tonela vai melhorar. Você está com dificuldade de passar pelas objeções? Comece a estudar as objeções que você vai conseguir. Então, primeiro ponto. Você sempre vai encontrar objeções. E você pode encontrar objeções em qualquer momento da venda. Terceiro ponto que você tem que ter ciência. Por que tem vendedor que estoura de vender e tem vendedor que não vende? Você já parou para analisar que pelo menos numa empresa que tenha só dois vendedores vendendo o mesmo produto, para o mesmo tipo de cliente, com o mesmo preço, por que um é campeão e o outro não? Já parou para analisar isso? Porque provavelmente um faz o que o outro não faz. O vendedor que estoura de vender, que lava a erva e deixa o potreiro ensabuado. Falando bem sulista, como um bom gaúcho, hoje eu moro no Paraná. Um estado que me adotou há 16 anos já. Nossa, foi falar do Paraná aqui. Enfim, o vendedor que estoura de vender e que fecha bastante venda, ele tem a objeção como um aliado. Aí que vem o ponto que eu fiz aqui no comentário do início. Não é fugir da venda, Thiago. Que nem você falou, a gente tem que fugir da venda, das objeções, perdão. Não é fugir das objeções. Eu tenho que ter as objeções como o meu aliado. Elas me ajudam a vender. Sendo bem direto e reto. Cada objeção que você encontra é uma oportunidade de você virar o jogo e fechar a venda. Vou repetir. Cada objeção que você encontra é uma oportunidade de você virar o jogo e fechar a venda. Claro, se você estiver preparado para fazer isso. Se você estiver bem preparado com a postura mental e emocional, a preparação técnica, ou seja, as tuas ferramentas, o seu ambiente de trabalho, a tua preparação física, ou seja, a tua apresentação, a aparência, com todo respeito, Thiago, as minhas amigas que estão aqui, as mulheres, as vendedoras, fazer um comentário aqui. Eu conheci uma vendedora que ia trabalhar na empresa dela, toda manhã parecia que ela tinha saído da balada e trabalhado. Uma cara, literalmente, a cara, a maquiagem e a roupa da balada. Peraí, que mensagem eu estou passando? O pior, aquele que nem com a roupa da balada foi. Ele simplesmente acordou e vamos trabalhar. Não penteou o cabelo, não deu uma ajeitada na cara, não se vestiu adequadamente. Tu acha que tu não vai encontrar objeção assim, meu amigo? Tu sendo um vendedor meia boca, com instrução técnica meia boca, tu acha que tu vai conseguir ter sucesso em venda? Não vai. Então, você tem que se preparar, mental, emocionalmente, material e física. O físico é tanto a tua aparência, quanto o teu ambiente de trabalho, enfim. Isso, você precisa entender de início para conseguir superar as objeções. Tem uma das perguntas que apareceu várias vezes nas enquetes e que foi repetida dentro dos grupos que nós estamos administrando aqui na Imersão Profissional Diamante. Ela diz o seguinte, por que o vendedor não deve encarar a objeção como um não? Ok, posso responder duas perguntas antes que apareceu aqui rapidinho? Pode, claro. Primeiro, a D. Lopes disse assim, eu preciso de indicações de livros de venda. D, o seguinte, todos esses livros aqui, devem ser mais ou menos uns 10 que falam sobre gestão de venda. Os demais, todos falam sobre venda. Mas eu vou indicar dois para você. D, me diga aí, o que você acha de ter mais de 300 dicas de venda na mão? O que você acha, Tiago? Ter mais de 300 dicas de venda na mão? Perfeito. Então, vou indicar aqui, 151 dicas de venda volume 1 e 151 dicas de venda volume 2. Meus últimos dois livros, os dois juntos, são mais de 300 dicas de venda. É a melhor indicação que eu posso passar para você, D. Lopes. Nossa, não vou conseguir dizer o nome aqui. Falou o corpo fala. Não, o corpo não fala. O corpo discursa. É um discurso o seu corpo. Ele grita. Vamos lá. Por que eu não devo encarar a objeção como um não? Primeiro, porque a grande maioria das objeções são mentiras. A grande maioria das objeções não são verdadeiras. Então, eu preciso separar, aprender a identificar o que é verdadeiro e o que é falso. Outra coisa, se a objeção é um aliado, a objeção é um aliado, não é um não. O não não é meu aliado. Eu tenho que ter como um aliado. Agora, nesse contexto, eu concordo com o que a pessoa comentou ali antes. A objeção, a objeção, ela pode ser curiosidade do cliente. Quando o cliente fala assim, ah, mas está muito caro. Em outras palavras, ele está dizendo, me convença a pagar esse preço. Ah, mas é muito demorado o teu prazo de entrega. Ele pode estar dizendo, me convença a esperar. Então, nesse contexto, sim, as objeções, elas são curiosidades. São dúvidas que não foram respondidas durante o teu processo de venda. Traduzindo, os teus passos anteriores da venda foram tratos. A curiosidade, eu falo bastante sobre isso, é curiosidade, ela tem caminhos opostos. Você tem a curiosidade positiva, que instiga você a buscar novos caminhos, novos desafios, novas oportunidades. Você tem a curiosidade negativa, que é aquela que te toma tempo. Por exemplo, você já pegou o seu celular e com a ideia de ligar para um cliente. E, de repente, você se perdeu no WhatsApp, no G1.com, no Facebook. E qual é essa diferença? Você entrou para fazer uma coisa positiva. Mas fez uma coisa que só tomou o seu tempo. Então, esse é o grande problema. O vendedor precisa detectar isso com bastante antecedência. A melhor forma, eu acredito, é o vendedor, quando faz lá o planejamento, faz a prospecção e faz a sua qualificação, entender se aquele cara com quem ele está comunicando tem o perfil do cliente que ele busca. Sim, isso é a base de tudo. PCI, perfil do cliente ideal. Mas você falou um ponto interessante. Eu entro para vender e me distraio com outras coisas. Por favor, meu amigo, não confunda um dia atarefado com um dia produtivo. Não deixe, não deixe que a burocracia da venda tome mais tempo do que a tua venda especificamente. Você tem que ir mais vendendo do que se envolvendo na parte burocrática da venda. Eu já fiz esse teste com alguns clientes e deu resultado. O vendedor sabia vender. Ele só não tinha tempo para vender mais, porque era a parte burocrática. Eu disse bem assim, eu desafiei ele. Tu vai contratar um estagiário só para fazer a parte burocrática. Ai, mas eu vou tirar do meu bolso. Vai, porque o tempo que você faria a burocracia, você vai estar vendendo. O que você vai ganhar, você vai pagar o salário dele e vai sobrar. Então, não confunda a parte burocrática da venda com venda. Vender é uma coisa, burocracia é outra. E não deixe que a burocracia ocupe mais espaço. A gente já está indo para toda uma questão de gestão de venda. A gente já acabou desviando aqui do contexto objeção. Mas tudo isso afeta na qualidade da tua venda. Tudo isso vai fazer com que você sopra mais ou menos com as objeções. Que você receba mais ou menos objeções. Bom, eu acho que é uma dúvida da maioria dos profissionais de vendas. Qual é a origem da objeção? Ótimo. Vamos lá. Vou fazer uma pergunta para ti, Tiago. Na verdade, eu quero que todo mundo responda. Espera um pouquinho para responder antes de todo mundo, que para você responder vai ser fácil. O Cid colocou aqui, entender a necessidade do cliente é importantíssimo? Não é. É indispensável. Não é importante. Isso é básico. Isso é básico. Vendedor que não entende necessidade do cliente está na era de 1900 e vovó andava de bicicleta. É básico. Se você não fizer isso, meu amigo, você vai sofrer com as objeções. Então, não é só importantíssimo. É básico. Tem que fazer parte. Mas vamos lá. De onde vêm as objeções? A pergunta que eu quero fazer para a turma aí é a venda, ela é emocional ou racional? Nós compramos pela razão ou pela emoção? Vamos lá, pessoal. Respondendo aqui. Ontem nós falamos sobre isso. Vamos lá. Dê dois minutinhos aqui. Dois minutos não. Vinte segundos. Dois minutos é muito tempo. Vinte segundinhos. A pergunta do Jeremias é nós compramos pelo emocional ou pelo racional? Respondam. Emocional. Vamos lá. Emoção. Os três. Não entendi. Ok. Os dois. Ela corrigiu. Vamos lá, gente. O Instituto de Neurociência de Portugal. Neurociência em Vendas, desculpa. Instituto de Neurociência em Vendas de Portugal. Fez uma série de pesquisas. E algumas pessoas que estão filiadas a esse instituto. Eu tenho a honra de estar fazendo parte ali. Recebeu essa compilação. Junto com a pesquisadora Regina Santana. Kaliene. Kaliene. Eu acho que é. Você já vai mudar de ideia. O resultado foi. Mais de 98% das compras são emocionais. Menos de 2% são racional. É racional. Ou seja... É quase insignificante. Compramos pela emoção. Nós usamos a razão para justificar o porquê compramos. Olha só que coisa interessante. Olha só que coisa interessante, Jeremias. Eu tenho uma pergunta aqui. Quem recebeu meu material nos últimos dias sabe a resposta. Quanto você pagaria por um algodão doce na rua da sua casa? E quanto você pagaria por um algodão doce na Disneylândia? O produto é o mesmo. E por que o valor é 50 vezes maior num lugar do que no outro? Aí vem a entrega do valor. Mas entendam, pessoas. Entendam, seres humaninhos. Comprar é emocional. Nós usamos a razão para justificar o porquê compramos. E em vários meus treinamentos, eu provo isso. Eu faço uma série de... Eu crio várias situações que parecem ser todas racionais. E a gente desmiúça e a gente percebe que é emocional. Então, primeiro que entendemos. Comprar é emocional. Logo eu pergunto. As objeções vêm de onde, então? Da emoção ou da razão? Responda aí. Opa! Vamos lá, gente. A Nath entrou aí. A Nath é uma parcerona nossa. Acompanha a gente há bastante tempo também. Boa noite. Seja bem-vinda, Nath. Pessoal, escreva aí. As objeções vêm da razão ou da emoção? O que você acha? Enquanto você vai respondendo, por favor, não perca depois no grupo de vocês aí. Não perca no grupo, tá? O presentão que eu vou botar para vocês. Não é todo mundo que tem acesso a esse presente. Acesso... Não fala mais! Tem conteúdos, tá? Não é todo mundo. Então, fique atento. Assim que terminar essa live, você vai lá no grupo lá do Thiago e você vai receber esse presente por lá. E olha só, todo mundo colocou razão aqui. Gente, eu dei uma dica enorme para vocês. Eu dei uma dica enorme. Se comprar é emocional, as objeções também são emocionais. As objeções são emocionais. Ó, a Rose se perguntou ali como é que faz o que está no grupo, tá? Objeção é emocional. Por mais racional que ela pareça, por mais racional, tá? Pode falar, Jimiás. Vamos lá. Gales César. O César aqui colocou que acha que é pela razão. Eu não sei se ele falou isso antes de eu responder ou depois. Mas, César, fique à vontade aí para me dizer, fazer mudar de ideia, por que você acha, então, que é razão. Mas vamos lá. Deixa eu explicar o meu ponto de vista. As objeções são emocionais. Porque nós somos seres humanos. Nós somos movidos por emoção. Nós usamos a razão para justificar. Por mais racional que a nossa objeção pareça, ela nasceu de uma emoção. Ela tem um fundo emocional. Ok? Mas precisa entender isso. Nós verbalizamos de forma racional. Mas ela nasceu na emoção. Por exemplo, quer uma prova disso? Vamos lá. Você, Thiago, você está me vendendo um produto e leva 30 dias para me entregar o produto. O teu concorrente leva 10 dias para me entregar o produto. A objeção é, Thiago, mas é muito demorado para você me entregar. É racional, não é? Mas é emocional. Sabe por quê? Porque eu não quero correr o risco de esperar 30 dias no teu produto e eu não vender o produto porque eu não tenho na loja. Eu quero evitar esse desconforto. Então, não é os 30, não é os 10, 20 dias a mais que eu vou esperar. É a emoção que tu traz. Eu estou querendo evitar a emoção, o desconforto, o estresse de não ter o produto na minha loja. Estão entendendo? Então, por mais racional que pareceu, ela nasceu de uma emoção. Agora vem a jogada aqui. Agora eu quero fazer uma pergunta. Só para deixar no ar e você pensar. Quem já foi nos meus treinamentos vai entender bem isso daqui. Se comprar é emocional, Thiago. Se comprar é emocional. Se as objeções nascem das emoções. Por que cargas da água ao vendedor em top de argumentos racionais o cliente para quebrar uma objeção? A resposta, provavelmente, falta de confiança, falta de estratégia, falta de técnica. Veja, eu compro pela emoção, as objeções são emocionais e o cliente me entope de argumentos racionais. Não faz sentido. Por que isso? Porque nunca parou para estudar quebra de objeção. E o vendedor quer quebrar as objeções com as informações que ele recebeu mastigada do gerente. Com todos aqueles argumentos decorados para quebrar a objeção. Aquelas frasezinhas prontas. E o mais importante que ele não fez, criar a conexão emocional com o cliente. Criar a conexão emocional. Quando eu falo de criar conexão emocional, não quer dizer que você tem que ir lá, acariciar o cliente, meditar e ser os melhores amigos. Não! É criar conexão. É entender um pouquinho de ser humano. É entender um pouquinho de gente. É entender o que está oculto por trás das objeções. A objeção é apenas uma cortina. A objeção é uma cortina escondendo as emoções do cliente. Você precisa abrir essa cortina e procurar as emoções ocultas. Imagine o seguinte. Imagine o seguinte, Jeremia. Meu amigo, você vai começar a vender tanto. A quebrar tanta objeção. E provavelmente você quer saber como fazer isso. Você quer saber como fazer isso. Primeiro você vai aí continuar no profissional diamante. E depois você me procura. Que eu tenho tanta coisa para te dizer. Jeremia, imagine que você esteja no processo final do fechamento. E você tem uma... Toda a base para você criar critérios para argumentos emocionais vem de perguntas. Eu quero que as pessoas entendam isso. As perguntas certas fazem as respostas que criam os resultados. Então, não importa as respostas. As respostas são frutos de perguntas. Então, imagina que você esteja na fase final do fechamento. E a coisa não vai. A coisa não vai. A coisa não vai. A pergunta é a seguinte. Nós não estamos falando desse produto. Do que nós estamos falando? Aí a pessoa vai dizer o seguinte. Cara, meu filho passou na faculdade e eu prometi um carro. Aí a pessoa começa a entender que ela não tem aquele carro que ela prometeu para o filho dela na loja. É muito maior. É muito maior. Eu vou no mercado e para o vendedor é o marshmallow. Para mim, é o sorriso do meu filho. São 30 minutos que eu vou curtir com o meu filho assando cogumelo na minha churrasqueira. As pessoas precisam pegar isso. Venda tem sentimento. Venda tem emoção. Venda tem conexão. Sem isso não existe venda. Enfim, resumiu tudo. Resumiu tudo. E como é que eu vou conseguir superar as objeções se eu não tenho essa conexão emocional? Daí você vai dizer assim. Mas, Jeremias, eu não consigo lidar nem com as minhas emoções. Quem virá lidar com as emoções do cliente? Te vira? Estuda? Aprende? Faz sua parte, meu amigo. Faz o que você paga para fazer. Ou você acha que em vendas existe mágica. Que nem o César Flasão usa bem essa expressão. Em vendas não existe mágica. O Thiago Concer também. Venda é ciência. Eu falei. O camarada que me chamou lá no Instagram. Ai, eu estou lendo o segundo livro no ano. Gente, a gente está em outubro. Ele está lendo recém o segundo livro. Começa a ler dois livros por mês e fazer dois cursos por ano. Que é porque você vai ser um campeão de venda. O problema é que nós encontramos dentro desse nosso contexto aqui. E com todo respeito à pessoa que tem esse nome. Nós encontramos muito vendedor hack. Já que eu não consegui outro emprego, vamos ser vendedor mesmo. É, falei sobre isso ontem. Já que eu não consegui outra coisa, vamos ser vendedor. Está na hora de entender que vendedor não é uma terceira opção. Gente, me diga o que no mundo acontece sem que uma venda seja feita. Nada. Tudo gira em torno de venda. Então, por que eu vou desvalorizar? Eu mesmo, eu mesmo vou desvalorizar a profissão como vendedor? Sabe, talvez quem chegou agora, talvez quem chegou agora está se assustando com o meu jeito de falar. Nós estamos conversando aqui de vendedor para vendedor, meu amigo. A mesma dor de barriga que você sente, eu sinto. A mesma dor de barriga que você recebe, eu recebo. Eu também faço venda na minha empresa ainda. Eu também faço venda. Eu tenho os clientes que eu cuido. A minha vida não é só da aula, não é só da treinamento. Então, nós estamos aqui de vendedor para vendedor. Começa a fazer o que você... Vamos resumir para fechar esse assunto e a gente ir para adiante. Simples. Como é que o nome daquele corredor lá, o Bolt? É o Bolt. E o Bolt? Isso. Juntando todos os prêmios dele, o dinheiro, todos os prêmios que ele ganhou correndo, somam 119 milhões. Meu Deus. Juntando todas as provas que ele competiu, juntando todas, somam 115 segundos. Pergunto. Ele ganhou 119 milhões para correr 115 segundos, sim ou não? Não. Não. Ele ganhou 119 milhões porque ele treinou durante 20 anos. Centenas de horas. Ele treinou para... Ele ganhou 119 por ter treinado, não por ter corrido. Um time de futebol, ele treina em média... Deixa eu te perguntar o olho de aqui, Thiago. Você está em Chapecó ou está no litoral? Chapecó. Está em Chapecó. Eu tive a oportunidade de estar aí um tempo atrás e gravei um vídeo sobre se reinventar como vendedor. Gravei dentro do estádio da Chape. Eu usei o contexto da Chapecó e aquela tragédia que aconteceu como um exemplo de se reinventar. Mas vamos lá. Um time de futebol, ele treina em média de 100 a 120 horas para apenas 90 minutos de jogo. Ganhou ou perdeu o jogo, dois dias depois está fazendo o quê? Treinando. Agora eu pergunto, meu amigo vendedor, meu amigo do PIC, meu colega. Quanto tempo você está treinando? Quanto tempo você está estudando a objeção? Ou tu acha que vai acontecer alguma mágica? Então eu vou resumir uma coisa para você. Você não ganha para vender. Você ganha para estudar e para treinar. No momento que você começar a entender isso, que você ganha para estudar e para treinar, a venda vai vir como consequência. E você vai passar a ganhar muito dinheiro em vendas. Anota aí o insight. O sucesso começa nos bastidores. Quando você vê um empreendedor, um realizador, um visionário, em capas de revistas, curtindo a vida, aproveitando tudo que ele tem, o reflexo disso ocorreu nos bastidores. Então, com um vendedor, faz sentido. É a mesma coisa. Eu costumo dizer assim, nesse mesmo sentido da tua frase, no nosso contexto venda, eu digo assim, quem erra ao se preparar, quem erra ao se preparar, está preparado para errar. Simples. Agora, para a gente ir seguindo nesse contexto aí, eu quero fazer uma pergunta. Eu vou tomar conta aqui agora, cara. Seguindo um contexto aqui, se comprar é emocional, se as objeções é emocional, o que mais atrapalha, vou nos perguntar, o que mais atrapalha o vendedor superar as objeções? Vamos lá. As respostas aqui nos comentários. Vamos lá. Enquanto o Jeremias não volta, as respostas aqui nos comentários. O que mais atrapalha um vendedor a fechar uma venda através das objeções? Vamos lá. Deixe seu comentário aqui. Inteligência emocional. Ok. Perfeito. As crenças. Eu vou chamar novamente o Jeremias aqui. Vamos lá. Vamos colocando aqui e eu vou chamar novamente o Jeremias. Bom, o Jeremias deve estar voltando daqui a pouquinho. Provavelmente aconteceu alguma coisa lá. Deixe as... Deixe o seu comentário aqui. Para mim, eu acredito que são crenças limitantes. Vamos ler aqui. Enquanto o Jeremias não volta, rejeição, o emocional, as crenças, inteligência emocional. Vamos ler aqui por pessoa. Vamos falar o nome das pessoas. Adebe, inteligência emocional. O César, as crenças. Aqui, Ade, emocional. Cidinha, rejeição. Amancio, conhecimento. Nath, muita emoção. Ale Lopes, crenças limitantes. É o meu palpite também. Tatiane, falta de confiança. Delopes, falta de preparo. Tati, não estar preparado. Bacana. Bastante comentário aqui. Ó, Jeremias voltou. Eu vou chamar ele. E vamos lá. Ele vai responder para vocês. Todo mundo novamente aí, ó. Chamando Jeremias. O meu palpite é crenças limitantes. Voltei. É tanta energia que caiu a live. Cai. Cai. Caiu. E não me machuquei. Caiu. Muito pouco. Vamos lá. Eu consegui pegar um pouquinho aí. A maioria acertou e alguns chegaram perto. O que mais atrapalha, o que mais atrapalha o vendedor em lidar com as objeções, são as emoções dele. Porque são as emoções que constroem as crenças. São as emoções que constroem os pensamentos. São as emoções que regem as tuas atitudes. Então veja. Qual é... Eu falei no início de três preparações que você tem que ter. Três coisas que você tem que se preparar. Qual foi a primeira? Postura mental, traduzindo suas emoções. Você tem que cuidar das suas emoções. Quais emoções? Quais as emoções eu tenho que tomar cuidado? Primeira coisa que a gente precisa entender. Eu vi que alguém colocou ali rejeição. Rejeição é uma coisa. Objeção é outra. E é aqui que eu digo que para ser vendedor hoje, a gente tem que ser louco. Louco. Por quê? Porque é natural do ser humano querer evitar as rejeições. É natural. A gente quer evitar a rejeição. E na venda é o contrário. Na venda nós vamos de encontro às rejeições. Se você é uma pessoa, um vendedor, que quer evitar rejeições, é óbvio que você vai fugir da venda. É óbvio que a hora que começar a vir as objeções, você vai correr. É o contrário. A gente não pode correr das objeções. Ela é um aliado. Ela está trabalhando a meu favor, então eu tenho que ir de encontro a ela. Eu não posso fugir. Qual a diferença entre objeção e rejeição? Rejeição é algo muito pessoal. Rejeição, por exemplo, vamos dizer aqui... Posso usar o Thiago como exemplo? Não me entenda mal. É só... Só figurar. Seria mais ou menos assim, ó. Objeção. Thiago, eu não quero... Foi o Thiago que caiu agora? Vocês estão comigo, gente? Deu uma travadinha. Deixa eu perguntar. Vocês escutaram o que o Jeremias passou? A pergunta... Repete, Jeremias. A pergunta é... Vamos lá. Não era a pergunta, era um exemplo. Objeção seria assim. Thiago, olha só. A gente não está no momento de contratar o treinamento para a nossa empresa. Ou ele está muito caro, um exemplo. Ou eu não posso parar a minha equipe. Isso é uma objeção. Rejeição é... Thiago, eu não gosto do teu trabalho, cara. Não deu para entender? Eu não gosto... Para de me ligar. Para de me torrar. Isto é rejeição. Rejeição é pessoal. Enquanto está vindo algo relacionado ao profissional, ao produto, ao serviço, isto é objeção. Só que nós temos dificuldade de separar. Nós entendemos que objeção é rejeição. E não é. Por isso que eu falo que a gente tem que ter uma pitada de loucura. Porque em vendas a gente não tem que fugir. A gente tem que ir de encontro. A gente tem que ser meio que sado masoquista nesse negócio. A gente encontra as dificuldades ali. Não é fugir delas. Certinho? Então, primeira coisa, entender essa diferença. Depois, é entender quais emoções eu preciso ter controle. Falaram ali, insegurança. Insegurança é uma emoção que eu preciso desenvolver controle dela. O medo, nossa, quem dirá então? Vou dizer um negócio pra você. Por medo de chorar, você está deixando de sorrir. Por medo de perder, você está deixando de ganhar. Por medo do não, você está fugindo do sim. Se algum dia você esperar o medo passar pra querer fazer alguma coisa, você nunca vai fazer nada na vida. O medo não passa. O medo se supera. Tá com medo? Vai com medo mesmo. Vamos lá. Voltando a outra coisa aqui. Outra emoção. Autoconfiança em excesso. A soberba. O orgulho. E isto é uma emoção que a gente tem que tomar cuidado. É o outro oposto. A gente passa a ser arrogante, prepotente. Confiança é uma coisa. Arrogância é outra. Você tem que ser confiante. Você tem que ser arrogante. Outra emoção que a gente tem que tomar cuidado. Desespero. Um vendedor com desespero, ele começa a falar, 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 falar e não diz nada. É uma matraca ambulante. Parece que engoliu um rádio AM ligado. Poxa. E você vende muito mais perguntando do que falando, meu amigo. Quando você pega e começa a jogar a informação pra fora, você não está vendendo. Você está cansando a cabeça do cliente. Então, é desenvolver o controle emocional. E a pergunta é, como se faz isso? Como se desenvolve o controle emocional? Conteúdo teórico e conteúdo prático. Estude teoria e treine a prática. Faça aí uma imersão do profissional diamante. Já é um bom início pra você. E com certeza, posso usar uma expressão? Ela é uma expressão, de uma imersão. Que, poxa vida, um profissional garibatado. Olha o que eu ia falar. Um profissional de gabarito que nem o Thiago. Que juntou esse time todo pra estar com vocês aqui. Eu vou ser bem sincero pra vocês. Eu trabalho, eu vivo profissionalmente disso há 12 anos. Eu trabalho com treinamentos, há 18 eu faço treinamentos. Eu vivo disso há 12. Tu acha que eu ia perder meu tempo de passar mais de uma hora aqui se eu não confiasse no trabalho do Thiago? É recíproco. Pensa um pouquinho nisso aí. Pensa um pouquinho nisso. Então absorva muito conteúdo teórico. E agora treine. Treine, treine e treine. Treine até ficar bom. Agora uma dica sobre treino. Treino não é um momento. Treino é um processo. Treino não é um evento. Treino é um processo. Só uma perguntinha aí pra deixar o pessoal com a pulguinha atrás da orelha. Os dois pés no peito sem pedir licença. É mais ou menos assim. Quando foi a última vez, meu amigo, vendedor, meu colega, que você pegou o teu colega de trabalho, sentou e simulou venda? Um tentou vender pro outro. Quando foi a última vez que você pegou teu colega de trabalho, teu filho, tua mulher, teu marido, e simulou um atendimento telefônico? Quando foi a última vez que você... Ou tu acha que vai tudo acontecer maravilhosamente sem você precisar treinar a tua mente? Vou dizer um negócio bem neurociência pra você, que eu amo neurociência, eu amo comportamento humano, e eu sou um estudioso do comportamento humano em vendas. O teu cérebro só faz o que é mandado fazer, meu amigo. O teu cérebro não tem vontade própria, não. Você não nasceu sabendo ler, escrever, falar, dirigir, caminhar? Você teve que aprender. Alguns, até pra chorar, tiveram que aprender. O médico teve que dar uma palmada na bunda ainda. E tu acha que vender vai acontecer por acaso? Então treine, treine e treine. Existem sim pessoas que têm mais facilidade de aprendizado. Aprendem mais rápido que os outros. Mas vender é uma habilidade, e essa habilidade pode ser desenvolvida. Se tornar um expert em lidar com as objeções do cliente é uma habilidade. E uma habilidade que deve ser desenvolvida nesse momento que a gente está vivendo. Jeremias, eu tenho uma última pergunta. Eu tenho até que te falar. Ontem foi levantada uma questão. O Marcelo Ortega me disse no domingo. Tiago, nós ficamos uma hora e quinze de live. Está certo isso? Eu disse que está. Ontem nós ficamos uma hora e vinte de live. Eu não sei se deu um bug no Instagram, ou o que deu. Mas ele está permitido passar os 60 minutos. Mas parece que do nada depois ele encerra a live. Então eu quero fazer uma última pergunta. E eu quero que você feche com chave de ouro. Porque o papo é incrível. Hoje eu vou ficar uma hora e pouco lá com o grupo. Tenho certeza. O que um vendedor pode começar a fazer hoje para superar as objeções e fechar a venda? Primeira coisa. Começar a me seguir no Instagram. Instagram. Primeira coisa. Começa a me seguir lá no Instagram. Segundo. Desenvolva controle emocional. Desenvolva controle. Treine, treine, treine. Um dia falaram assim para mim. Um amigo me assistiu vender. Ele falou assim. Está louco, Jeremias? Tu vende por terrorismo. Eu disse. Não. Eu não vendo por terrorismo. Eu só deixo o cliente com vergonha de não comprar. Eu tenho que virar a hashtag da live. Nova hashtag da live. Incrível. Massa. Eu não vendo por terrorismo. Eu só deixo o cliente com vergonha de não comprar. Mas se ele acha que eu vendia por terrorismo, ele não sabe como eu treino a minha equipe. Porque me diga, como eu vou ter uma equipe que vende treinamento de fechamento de venda se eles não sabem fechar uma venda? Como eu vou ter um vendedor que vende um treinamento de quebra de objeção se ele não sabe quebrar uma objeção? Então, treine. Desenvolva controle emocional e treine. Segundo. Entenda e seja um apaixonado por pessoas. Você não está vendendo por uma máquina. Você pode trabalhar o B2B. Vender para a empresa. Mas quem assina um cheque, quem assina o contrato, quem recebe, quem vai falar bem, quem vai falar mal é um ser humano. Esse ser humano tem emoções. Então, entenda de pessoas, de perfil de cliente, de motivador de compra. Outro ponto que você precisa fazer hoje. Estudar para entender de qual é o tipo de cliente que mais vem objeção. Existem pelo menos três tipos de clientes que mais vão apresentar objeções. Quem quiser saber, depois eu vou mandar um áudio para ti, Tiago, me cobra. E você compartilha lá no grupo. Esse que o tempo não vai permitir. Eu vou mandar um áudio dizendo quais são os clientes que mais apresentam objeções. E você vai colocar lá. Outra coisa que você tem que começar a trabalhar hoje. Desenvolver a tua arte de fazer perguntas. Perguntas, perguntas vendedoras, perguntas persuasivas. Pergunta é a maior ferramenta de persuasão humana. Com perguntas, você se domina. Você domina a sua mente e domina a mente do cliente. Porque toda pergunta requer uma resposta. Agora, claro, existe pergunta inteligente nas vendas. E se existe a pergunta inteligente é porque existe a pergunta burra. E, por favor, como tem vendedor fazendo pergunta burra? Pergunta que trabalha contra, Tiago. Pergunta que mais atrapalha ele a vender do que ajuda. Então, desenvolva a arte de criar perguntas vendedoras. Outra coisa que você tem que saber e começar a fazer hoje. Você tem que ter um CRM. Você tem que ter um controle das suas vendas. Você precisa ter uma média de quantos nãos você recebe para cada sim. Você precisa ter uma média de quantos clientes você atende por dia, por semana, por quinquena, por mês. Você precisa trabalhar com a lei das estatísticas. Como é que você vai saber se você está bom, se você está ruim, se você não mensura? E como é que você vai mensurar se você não registra? Se você não quer desembolsar para um CRM, uma plataforma de CRM, faça no papel e caneta mesmo. Excel. No Excel. Mas tenha controle das suas estatísticas. E, por favor, não caia nas objeções falsas. Não caia nas mentiras. Por favor, não caia no veneno que você usa quando você é cliente. Fique atento. Porque aquilo que você faz... Eu acho que está dando uma cortada, Jeremias. Acho que deu uma cortada aqui na última parte. E, por favor... Voltou. Voltou. Não caia nas objeções mentirosas. Não caia no veneno que você usa quando você é um cliente. O cliente vai fazer as mesmas coisas com você. Não caia no teu próprio veneno. Você é o profissional ou deveria ser. Você é o profissional. Você tem que conduzir a venda. Você tem que ser o expert. Para isso, você tem que estudar, estudar e estudar. Porque você tem a melhor profissão do mundo. A profissão mais importante do mundo. Porque sem vendas, nada acontece. Agora, para você vender, você precisa fechar. Porque sem fechamento, não tem venda. Sem fechamento, não tem venda. E, provavelmente, com toda certeza, você vai ter que passar pelas objeções. E eu estou aqui, justamente, para te ajudar nisso. Porque o mundo das vendas é uma plateia atenta e exigente. Só os melhores permanecem no palco. Fantástico. Bom, quem amou o bate-papo de hoje? Dê coraçãozinhos, aplausos. Bom, Jeremias, nós completamos aí. Uma hora e nove minutos de live. A qualquer momento, eles cortam a gente. Mas eu quero agradecer a você, tá? Quero agradecer a você pela amizade, pela parceria de sempre. É recíproco. Nós nos respeitamos muito. E eu só faço parcerias e negócios com quem eu respeito muito. Eu acho que eu trouxe esse time. Olha só, eu acho que aconteceu isso contigo também. Eu já fiz parcerias com muitos profissionais. Em muitos eventos. Agora é imersão profissional de amante. Mas quando eu olho para o César Frazão, quando eu olho para o Marcelo Ortega, quando eu olho para o David Camelô, quando eu olho para o Márcio Miranda, são profissionais que eu assisti há 20 anos atrás. 25 anos atrás. Eu trabalhava no negócio dos meus pais ainda. E aí eu comecei por causa desses caras. E hoje, eu digo, esses caras estão junto comigo. Cara, eu tenho vontade de chorar. Eu te juro. Eu me sinto um cara muito abençoado. Porque eu saio daqui, eu tenho um filho que vai me encher de beijo, uma filha que vai me encher de beijo, uma esposa que me ama. Eu tenho pessoas que eu ligo, que se eu ligar uma hora da manhã, sabem que é o Thiago que estão ligando e vão atender. Então, isso é a coisa mais incrível que existe. Você pegar pessoas que você admira, que você idolatra, que você respeita, e ter ao seu lado. Para as pessoas que estão aqui, não existe nada mais importante do que um networking de qualidade. Nada mais importante. Porque em algum momento você vai ter altos e baixos na sua vida. E se você estiver do lado das pessoas erradas, você afunda de vez. Mas se você estiver do lado das pessoas certas, você volta. Cara, meu coração está contigo. É aquela metáfora antiga. Se você está numa mesa onde você é o mais inteligente, você está no lugar errado. Simples assim. Thiago, eu que tenho que te agradecer. De coração, muito obrigado pelo convite, pela confiança. Tamo junto. O pessoal que está assistindo a gente, assistiu a gente também. Muito obrigado. Cuidado com os especialistas de coisa nenhuma. E cuidado com técnicas de venda ultrapassada. O cliente mudou o jeito de comprar. Eu e você precisamos mudar o jeito de vender. Então cuidado com balelas de venda de 1900 e vovó andava de bicicleta. Cuidado com as frasezinhas prontas e aquelas coisas bonitinhas da venda. Eu sei que ser vendedor não é fácil. O vendedor acorda desempregado todas as manhãs e pode terminar o dia rico. Não é fácil. É doloroso. É um desafio atrás do outro. Eu sei disso. Mas eu também sei que se você parou pra estar essa uma hora aqui comigo com o Thiago, é porque você tem capacidade de ir lá amanhã e fazer a diferença. Fazer poeira e parar de comer poeira. Começar a dar resultado em vez de dar desculpa. Sabe, eu sou uma pessoa cristã. E com todo respeito a quem não é, eu quero pedir grandemente pra que Deus abençoe a cada um de vocês. Fantástico. Eu tenho três avisos aqui. O primeiro é que nós continuamos o nosso bate-papo agora lá no grupo VIP da Imersão Profissional Diamante no WhatsApp. O segundo é que eu vou entregar lá o bônus que o Jeremias compartilhou comigo e eu vou repassar pra vocês lá no grupo. E o terceiro é que daqui a pouquinho o Jeremias vai gravar um áudio, vai me passar esse áudio e eu vou compartilhar lá no grupo falando sobre os tipos de clientes que mais apresentam objeções. Então, muito obrigado Jeremias. Fica com Deus também e nós conversamos aí em breve, se Deus quiser, dividindo o palco. Show de bola. Tamo junto. Até mais Jeremias. Valeu. Abraço pra todo mundo. Tchau.